Tão linda, gente. E o perfume dela é uma delícia. Pastoral Inocense. Vindo mais aqui. Tá bem esverdeada quando ela tá abrindo. Olha que espetáculo da natureza. Ela aqui já com a outra totalmente aberta. Gente, o cheiro dela é uma coisa assim tão gostosa. Um cheiro assim que eu não sei nem explicar de que. Eu acho assim um pouco parecido com o maracujá, aquela fruta. Que linda. Maravilhoso. Era pra ter vindo com muito mais flores. Porque, olha, ela tava uma torceira gigante, mas aconteceu um probleminha nela. Que eu já tô tratando aqui. Eu preferi cortar. Cortei muitas folhas dela. Essa espata tá bem cheia, ó. Pra abrir. Essa aqui também, ó. Já tá cheia pra abrir. Eu cortei ela também. Cadê? Cadê? Cadê aqui, ó? Cortei ela também. Ai, que cheiro gostoso. Delícia, gente. Olha o enraizamento dela ali, como é que tá, ó. Olha. Tá batendo aqui embaixo. Deixa eu mostrar. Olha aqui. Onde é que tá batendo o enraizamento dela. Que lindo. Ela saiu aqui pela lateral, ó. Acho que foi lindo isso. No cachepó, né? Ela acaba saindo pela lateral. Muito lindo. É como se fosse duas plantas. Uma no centro plantada, né? E a outra aqui do lado. Muito, muito linda, gente. Quando eu abrir aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ela tá todas abertas. Pessoal, olha só que arraio lindo que tá. Foi enorme. Com muitas e muitas flores. Aqui tem três, gente. Três assim, né? Vindo de cada haste. Porque aqui veio duas. Aqui veio mais duas. E essa veio com três. É a mais recente, ó. Ficou tudo emboladinho. Todo mundo junto e misturado. Parecendo que é uma só. Olha isso. Ficou bem cheio. Bem perfumada. Essa aqui tá com a cor mais... Porque ela tem pouco tempo que abrir, ó. Ela não fica tão branca. Olha aí. Que lindo esse detalhe dela aqui, ó. No labelo, ó. Ficou bem interessante. Olha aqui como é que é. Pessoal, peixe pra que eu mostre mais os detalhes. Aí está. Olha aqui. Aqui só um pouquinho. Aqui. Dessa cor do labelo. Olha esses detalhes aqui. Aqui tem essa cor. E fica um pouquinho só nas pontinhas. Algumas fica mais. É bem interessante. E o galo do vizinho. Tá aqui. Só cantando. Olha aí que linda. E tem mais pra abrir aqui. Que não abriu ainda. Olha. Veio com duas. Olha essa. Aqui como eu já falei no comecinho do vídeo, gente. Olha. Eu cortei aqui, ó. Olha aí as raízes. Ela está plantada em um cachepó. Não é muito grande também. Não é muito pequeno. Deixa eu mostrar assim. E aí, como eu falei. Ela foi plantada aqui, né? E aí, ela veio entre as falhas aqui, ó. Do cachepó. E formou mais essa parte aqui, né? Que está se entorcerando. E que fica muito bonito. Né? Isso. E o interessante é que dessa vez, todas que vieram, vieram dessa parte, gente. Dessa parte que veio aqui, ó. Que entrou aqui nas falhas. Olha. Essa aqui. E as outras. Todas as florações vieram aqui dessa parte. Bem interessante, né? E ela cresce bastante. Cresce muito. É uma planta que cresce bastante. Essa pastoral aqui, inocente. Olha, deixa eu mostrar um todo pra vocês verem, ó. Tá bem grande. O pessoal sempre me pergunta a minha adubação. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, ó. Aqui, ó. É o adubo orgânico. Olha aqui. Eu faço uma pastinha com ele. Eu acho que você aproveita mais. Você fazendo, fica tipo uma massinha. E aí, você coloca. Depois vai endurecendo. Você vai regando. E ela vai indo aos pouquinhos, ó. E eu uso, em vez em quando, o osmocote ou o vazacote. Como eu sempre falo nos meus vídeos, eu uso o mínimo possível de adubação. Eu não sou aquela pessoa que bota muito adubação nas minhas orquídeas. Eu gosto de botar pouca adubação. E elas vão super bem. Aqui é uma marca de vida dela. Já mostrei em outros vídeos. É uma marca de sol. Tá vendo aqui? Eu fui mudar ela de lugar pra... Pra fazer um vídeo. E eu acabei esquecendo ela, gente, ó. E aqui já tem um tempinho isso aqui, ó. Aí ficou feio. Fica feio. Mas, ó. Aqui tá bem. Eu acabei deixando. Não me incomoda, não. As outras que eu cortei foi devido doença, como eu falei. Aí eu botei produto e cortei também a folha. Ela tava bem mais bonita, né? Muitas folhas. Eu acabei cortando, como eu falei. Mas essa é a minha forma de cultivo. É o que eu gosto de fazer aqui. Nem que não fique muito bonito. Mas o importante é que a gente fica com a planta. Que a gente tem a possibilidade, né? De que ela não venha ser tão atacada por doenças aí, né? Ela é um ser vivo. Então, em qualquer momento pode estar acontecendo um tipo de praga. Alguma coisa assim. Olha aí. De cima pra baixo. Que lindo que tá esse arranjo, gente. Da outra vez ela veio com muitas também. Veio muitas flores. E agora as outras veio pausadas. Umas pra lá, outras pra cá. E essa aqui já veio tudo embaladinho. Praticamente. Que é a outra que tá mais, né? Afastada ali. Virou essa embolação linda aqui, ó. Ela é uma flor bem grande. Mas aqui não dá nem pra ver direito nessa parte. Porque tá tudo embaladinho. Pessoal, aí por aqui eu vou ficando. Deixa eu aqui esse registro pra vocês. Dessa pastoral inocense. Que é uma orquídea muito queridinha. Muito linda. Perfumada. Grande. Né? Ela é linda, linda. Olha aí. E por aqui eu vou ficando. Eu peço seu like. Que é muito importante pro canal. Quero deixar um forte abraço a todos os meus inscritos. E até o nosso pós-encontro. Beijo, gente. E até o nosso pós-encontro. E até o nosso pós-encontro.